Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react duplo e hoje é um do Darui, é ele mesmo e do Bazzara Antes de começar, eu queria dizer que, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap Primeiro link de inscrição é meu som, vai lá, confere, se gostar, se inscreve e ajuda a gente a bater a 200 inscritos, tá bom? Primeiro link de inscrição é meu canal de rap, é o meu som Então, confere, se gostar, se inscreve lá Vamos lá, começar pelo rap do Darui, rap do Yuji Itadori de Jujutsu no Kaizen, receptáculo do Sukuna Os caba já estão fazendo rap do caba, mal, tem que, 12 episódios, eu acho, 12, 13 episódios Os caras já estão fazendo rap do cara, bicho Os caba tem uma inteligência, algo fácil para compor, bicho, assim, eu fico até com inveja Eu acho que eu não conseguiria não, viu? Mas vamos lá, né? Já Eu devo ajudar os outros por ser forte Esse foi o desejo do meu vô antes de morrer Eu irei ao ralo, então Vou sobreviver A maldição Despreocupado eu vivia Sem saber do meu deixe no real Tão ingênuo eu desconhecia o sobrenatural Vivia na ilusão, achei ser forte Mas quando o meu fosse foi, eu descobri que eu temo a morte Não posso viver assim, eu sei que esse é meu fardo O desejo do meu vô agora carrego comigo Meus amigos com um objeto amaldiçoado Eu coloquei meus amigos em perigo Na posse de um objeto Energia negativa gera um monstro amaldiçoado E os amigos vão morrer A impressão é essa Eu não posso ficar aqui parado Mas se o desejo do meu vô Eu posso até estar com medo Mas vou ajudar os outros Eu prefiro morrer salvo de alguém Que morrer com esse arrependimento Então é assim que eu vou morrer Porque eu sou tão fraco Se for pra todos proteger o preço Eu pago Eu não vou morrer aqui Seu desejo ser honrado Absorvo objeto amaldiçoado Não posso ceder a maldição nenhuma Do meu corpo eu carregar E a alma deslucona Até achar cada dedo Em que ocorra no fim Não posso machucar ninguém Que for importante pra mim Então eu não posso ceder a maldição nenhuma Do meu corpo eu carregar E a alma deslucona Por não possar desse moleque Não se depender de mim Sou feiticeiro Jujutsu Meu nome é Takori Yuji Meu corpo apossado A maldição eu virei Fui sentenciado A sucuna não cederei Encontrarei cada pedaço Sem pelo que vou viver Mesmo que no fim eu vá morrer Então eu vou tô de volta Todo corpo, cada alma agora será destruída O selo foi rompido de um tempo distante Eu venho A causa da destruição e a ambição da minha vida É a glória do meu corpo O que tá acontecendo? Esse moleque maldito a minha alma tá prendendo Vou te prender pro completo seu lamento corporal Para que no fim eu morro e nem vi você no final No colégio Jujutsu Eu irei aprender A enfrentar maldições do jeito assim com você Já sei como vou morrer Honrando seu desejo sem me arrepender Mas como isso é possível se eu quase matei um amigo Maldito o que você fez comigo Vai consertar meu coração mesmo que eu recuse a proposta Não aceitarei nenhuma condição imposta Juntei o que você fez Seu ódio não justifica Tirar uma vida Mas eu não pude ver Sua dor tragou comigo Não tem mais volta Não pude salvar meu amigo Você vai morrer Vai ser mais transforcismo Vai ser mais transforcismo Mas eu não pude ver Você vai ser o que me fez fazer A minha fúria ardente Não preciso do sucuna Põe o divergente Não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo eu carregarei a alma de sucuna Não posso machucar ninguém que for importante pra mim Então eu não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo eu carregarei a alma de sucuna Não posso desse moleque Não se depender de mim Sou feiticeiro Jujutsu E suas próprias letras E cara Meu amigo Daqui a pouco Os caras que só fazem beat Vão ficar pra trás Porque os caras tão evoluindo demais Tem o Enigma Tem o da Aroia agora Tem o Bazar também Que tá fazendo seus próprios beats Os caras tão fera demais Só evolução Os caras tão evoluindo demais E muito bom Que anime sensacional E representou muito bem O Daruio uma pegada mais rockizada Eu acho que ele gosta mais de um rock assim E ficou muito bom Muito bom mesmo Mas destacar também o beat também Que tá sensacional Vamos lá Rap do Trafalgar De Lowe De On Piece Cirurgião Da Morte do Bazar Ó, quer ver? Foi ele também que fez o instrumental aqui Instrumental, voz, mix Mas tudo foi por ele também Rapaz, esse cara tão fera Já É rosa também O que? O que? Não importa quem sou, não tem importância Porque nada me restou Vocês não terão perdão Quer me casar ou não E nada será em vão Vou matar o coração Me vejo perdido e tão melinho aos look shots Andando lado a lado de quem almejo a morte Mas como eu faço isso se ainda não sou forte Minha doença espalha, eu vivo três anos com sorte Ao descobrir sobre o seu bem não mentir O coração tenta me salvar indo de hospital e hospital Você não irá conseguir Se ele quer me ajudar, sou um demônio no fim Encontrada a solução, com ele a curma no mim A operação é fuma do a nossa operação, fim O coração morrendo pelo irmão, o doflamismo Eu não terão perdão, agora sou seu inimigo Que ironia do destino Aquele que eu sempre desejo e morto morreu pra me salvar Me fez com o meu peor penome Pra que eu possa viver se sacrificar Não irei parar Até que todo o seu possa vingar Assim como salvo a sua vida Eu também posso retirar Capitão Os piratas do coração Faço parte da pior geração Na sala de cirurgia, decreto no corte Eu sou tão fagadilado, cirurgia da morte Pronto, na sala de operação Eu quem dito as leis e seu destino tá na minha mão Eu desmonto e remonto, chamo, troca a posição Então se você vive ou não, é a minha decisão Tantos anos se passam, mas minha raiva não é cessada Marineford, eu salvo o loop logo após a aliança formada Aquele dia não esqueço ver que somos imparáveis Do início à nova era Pois eu quebrei as engrenagens De dose a abscessão Antes da letra em gente buguei Dego sem corações Nanatos, a marinha cai Graças às minhas intenções Esse é o meu destino Voltes por fabrica de Esmaily te do Flamengo Queria voltar no tempo e consertar tudo os maatros Em vez deste povo top Falou Nosso próximo plano é pra matar um Yoko Niremos atrás do Six Flames Nos espere em Caidão Não irei parar Até que todo o céu possa brindar Assim como salvo a sua vida Eu também posso retirar Capitão Viradas do coração Faço parte da pior geração Na sala de cirurgia Decreto no Corte Eu sou pra jogar de lá A cirurgia do amor É, tamo de uma bacana Tamo de volta Mais uma vez Deco na edição One piece Pra jogar de lá A cirurgia do amor Os piratas do coração Faço parte da pior geração Na sala de cirurgia Decreto no Corte Eu sou pra jogar de lá A cirurgia do amor Cê tá louco Os caras tão fera demais, viu Cara, esse som do Bazar Tá muito foda Da pegada de Hulk, cara Tem muita cara Do Trafagolau Só acho, cara Que E One Piece Eles Eu acho que eles Nefaram demais O Trafagolau Cara, o Tragafulau Tem Tomas Aconomi Muito apelona Cara Cara, o cara Simplesmente pode abrir Um espaço assim Onde ele tem Todo o comando Ele comanda tudo Ele pode separar Tudo da pessoa Tá ligado? Ele pode tirar até o coração Cada pessoa Meu Deus do céu Cara, é muito apelão Meu Eu acho, tipo Tô nefando o cara Porque uma Aconomi Essa fruta aí Do Bial É muito apelona Na moral Na moral Que frutinha apelona Ou Tô nefando ele Ou não tão sabendo Usar Essa fruta Com ele Porque, tipo Cara, imagina aí Você abrir Tipo um lugarzinho Assim E do nada Você Só fazer uns movimentos Assim Separar o corpo De cada pessoa Você conseguir Pegar o coração Da pessoa E a pessoa Ainda fica vivo Tá ligado? Assim Você tem todo o controle Da pessoa Meu Deus Imagina Se fizer isso Com a Big Man E o Kaido Cara, já era Meu Acaba Acaba Já acabou O Cozinho O colar Tá ligado? Mas, cara Muito foda Esse som Tá muito bom E é como eu disse Os caras Tão fazendo Seus próprios beats Os caras Tão evoluindo demais Fazendo seus próprios beats Cara Pra vocês Pra eles Mesmos Acho que a única coisa Que eles não fazem É Só a thumb E a edição Mas, rapaz Os caras Tão fera demais Então é isso aí Não esquece Que o primeiro link De descrição É meu Som Minha música Meu rap Vai lá Confere Se gostar Daquela força Aquela moral Se inscrevendo E compartilhando Tá bom? E até o próximo Gente Tchau Tchau Tchau